Turma, nós vamos aprender a fazer essa bolsa. Olha, o que vocês acham? Gostaram da minha bolsa? Ó! A minha bolsinha, gostaram? Com a minha preta, cheia de botões, com fuchico. Olha como é que ela ficou uma graça! Calça velha, gente, reaproveitando jeans. Achei uma calça velha aqui, tá? Uma alça aqui que eu também já tinha aqui. Então, a única coisa aqui que eu gastei mesmo foi, ó, o forro e a manta. Porque o resto foi um tecidinho preto, aqui também foi sobra de tecido, tá? Então foi um reaproveitamento que você faz uma bolsa dessa. Você quer aprender, não quer? Então é isso aí, ó. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco vai apresentar agora pra vocês como fazer esse passo a passo. Vem! Vem, turma! Uma calça velha minha aqui em casa, ó, cortei a calça. Vou fazer uma bolsa com ela, tá? Você pode fazer bolsa, tapete, você pode fazer um monte de coisas aqui, ó, com esses dias velho que você tem em casa. Tá bom? Eu não sei se vou usar uma perna de calça ou se eu vou ter que usar as duas pernas. Tá bom? Aqui, ó, vou cortar e já mostro pra vocês ela já cortada. Cortei aqui, fiz uma emenda, tá? Ficou com mais ou menos, gente, 43 por 35, 36, tá? Agora eu vou botar a manta desse lado e desse lado e vou fazer um quilte. Ó, a manta, lado poroso pra cima, você vai colocar aqui, cortar e prender essa manta aqui com o ferro, tá? Já ensinei isso várias vezes. Pega o ferro, coloca aqui em cima, ferro no algodão, apesar disso aqui ser brim, tá? Mas você pode deixar no algodão mesmo, até você sentir que tá colado, tá bom? Quando você levantar, ó, o tecido não soltar, tá bom? No lado, essa aqui é a manta R1, não é a manta R2. Então a cola tem que tá do lado de cá. Aqui é o algodão e aqui a cola. Sempre corte, gente, a manta um pouco maior, tá? Do que o tecido, ó, tá presa. Aí, ó. Agora eu vou quiltar. Não sei se quilto reto, se eu for quiltar reto, gente, é só... Escolhe aqui uma diagonal e faz assim, ó, linhas, tá? De 4, 4 centímetros, 3, 3 centímetros, vai fazendo as linhas, tá? Tanto nesse sentido, quanto nesse sentido, pra ficar um trabalho bacana, ok? Já fiz as linhas pra cá, agora eu tô fazendo as linhas pra cá. 4 em 4 centímetros, 4 em 4 centímetros. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quer meus moldes? Dá uma olhadinha aí embaixo no meu telefone, que é a minha calculadora. Dá uma olhadinha aí, entra em contato comigo pelo telefone, pelo zap. Tá certo? E não deixa de me seguir nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, tá bom? Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Agora eu vou passar um ponto reto aqui em cima dessas linhas, tá bom? Um ponto reto um pouquinho maior. Aqui, gente, cortei, ficou 37 por 41, tá? Agora eu vou cortar essa aqui, porque é o que eu já fiz, ó. Tá? Agora eu vou cortar essa aqui, o mesmo tamanho que essa aqui. 37 por 41. Primeiro eu acerto um lado, tá? Tirar esse excesso de manta pra depois cortar o tecido. Do tamanho que eu quero. Agora eu acerto do tamanho que eu vou cortar. Acerto um lado. Pronto, gente. Os dois tamanhos iguais, ó. Aí. Tá? Agora, gente, eu vou colocar... Essa negra aqui, ó. Ó. Tá? Já cortei. Coloquei no papel termocolante. Que é esse papel aqui, ó. O tecido preto, aqui, ó. Tá vendo? Tecido preto. Como é que adesiva isso? Papel termocolante, ele tem o lado poroso e o lado liso. Você vai pegar o lado poroso, colocar o tecido, tá? E vir com o ferro. Não pode deixar muito tempo, porque isso é papel. Senão, o tecido vai queimar, tá? E vai colocar. Depois você vem atrás, ó. Fixou aqui, você vai vir aqui atrás. E vai desenhar a negra. Depois você recorta. Tá? Aí vai ficar assim, ó. Aqui a neguinha, ó. Tá? Vou escolher aqui, ó. Como aqui eu tive uma emenda, eu vou escolher se essa vai ficar pra baixo ou essa aqui. Eu vou precisar de um fundo, caixa de leite, de pelo menos 5 centímetros. Ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá torto aqui, gente, mas não tem problema. Isso aqui é emenda mesmo, tá? Não tem problema, tá torto, não. Você pode fazer a bolsa assim. Tá bom? Aí ela vai diminuir aqui, vai ficar desse tamanho. Ou você pode fazer a bolsa assim e ela vai ficar desse tamanho aqui. A escolha é sua, tá bom? Como é que faz isso aqui? Como é que tira, gente? Isso aqui você pega aqui a tesoura, ó. Dá um corte. Ó. No papel. E puxa. O papel que aqui vai ficar cola. Tá? Aqui, ó. Aí você decidiu aqui se vai ser assim, se vai ser o contrário. Você vai tirar, ó. Papel. Gente, quem não tiver papel, pode fazer com a cola pano, tá? Coloca aqui a cola pano. Pra vocês poderem fazer. Aqui vocês vão ver, ó. Qual o tamanho. Que vocês vão... Qual a altura. Tamanho não. Qual a altura que vocês vão colar ela, tá? Aqui, ó. Ó. Você vai colocar mais pra baixo, mais pra cima. E aqui, gente, eu tô pretendendo colocar um monte de botão como turbante dela. Tá bom? Ainda tô decidindo. Vou decidir isso aqui. Os botões eu já mostro pra vocês. Bem, turma. Coloquei ela aqui. Passei um ponto de caseado, ó. Tá vendo? Um ponto de caseado. Em volta dela todinha. Agora eu vou fazer um turbante com esses botões aqui, tá, gente? De tamanhos variados. Ó. Vou pregar aqui. Vários botões aqui. De preferência que não tenha esse pininho aqui embaixo, tá? Ó. Aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui, ó. Um turbante. Tá? Cheio de botões. Ok? Ó. Mais ou menos pra vocês terem uma noção aqui, ó. De como é que vai ficar... A minha negra aqui, ó. A minha pretinha. Minha pretinha gotosa. Ó. Aqui, ó. Tá? Esses botões aqui não. Ó. Certo? Ainda vou botar aqui, ó. Acho que um brinco aqui, uma argolona nela aqui, ó. Pra ficar bem bonita. Ó. Tem mais uns aqui, ó. Que a gente pode botar uns grandes aqui também, ó. Pra ficar bem diferente. Tá certo? Ó lá. He-he. É isso aí, gente. Vamos pregar botão. Bem, turma. Ó. Como é que ficou a minha negra. Ó. Gostaram? Eu colei esses botões primeiro, tá? Com cola. Eu usei a cola de silicone, tá? Porque ela é mais rápida. Depois eu vim e costurei os botões, ó. Tá vendo? Estão todos aqui costurados com uma voltinha só. Estão todos costurados. Então, não tem problema de sair. É. Eu uso essa linha aqui mais grossa. Tá? Ela é bem resistente. Eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ó. Linha seta. Tá? É a linha que eu uso aqui. Porque ela é bem resistente mesmo. Não é uma linha comum. Tá bom? Aí você vai tentar aqui, ó. Não vai. Você rasga a mão, mas ela não ropa. Parece linha de cafifa. Cafifa. É. Cafifa. Aqui no Rio se fala cafifa. Tá bom? Então, preguei. Aqui eu só colei. Essa argola aqui. Tá? Aqui eu colei e costurei também o gordão dela. Tá? Vocês podem ver aqui, ó. Não vai dar pra ver porque a linha é quase da cor, ó. Mas tem, ó. Bem costurado aqui atrás. Tá bom? Em volta eu passei um ponto de zigue-zague. Pra firmar aqui, ó. Um zigue-zague não, gente. Olha. Um ponto de caseado. Tá? Pra dar esse visual aqui. A frente já está pronta. Agora, eu vou fazer o forro. Esse forro aqui, gente, ele tem o mesmo tamanho do zigue-zague. Tem 41 por 37. Tá? Ou você corta dois tecidos ou você corta o inteiro. Tanto faz. Vou colocar um bolso. Mas vou colocar aqui, ó. Tô afim de colocar aqui um pedacinho de entretela. Vou colocar um pedacinho de entretela aqui só pra dar uma estrutura. Tá bom? No bolso. Mas nada. Nem precisa. Tem necessidade, não. Mas eu vou colocar. Esse bolso aqui. Esse tecido, ele ficou com 43 por 15. Tá? Então, eu vou colocar entre a tela. Vou vir aqui, ó. Vou deixar uma abertura. Fechar. Todinho. Retrocesso e fecho. Depois eu desvino. Tá bom? Costurei. Deixei aberto, ó. Agora eu vou desvirar. Cortei os quatro cantos. Tá? Pra não ficar aquele acúmulo de... De... Costura. Gente, não... Quer botar? Não precisa, tá? Eu coloquei simplesmente porque eu quis colocar. Pra escura minha. Turma, deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá? Me seguir nas redes sociais. Não deixem de ir na Rio Arte desse ano, de 2022. Que eu vou estar lá no último dia, no domingo, no estande da Eva e Eva. Tá? Fazendo uma apresentação lá pra vocês. De como fazer alguns trabalhos com cola. Tá bom? Ó, desvirando aqui, você vai no ferro, dá uma passadinha. Tá? Vai virar esse aqui pra dentro. Certinho. Tá? Vai passar o ferro aqui, acertar. E depois nós vamos vir pra colocar aqui, ó, no nosso tecido. Ó, essa parte aqui você vai colocar pra baixo. Quando a gente costurar aqui, ó, vai ficar fechadinho aqui. Acha o meio do tecido, acha o meio daqui, tá? Coloca aqui mais ou menos, ó, uns quatro dedos pra baixo. Tá? E nós vamos passar uma costura aqui, ó. Tá? Aqui não precisa, né? Porque ali é a parte que tá aberta. Aí nós vamos passar, ó, isso aqui é aberto, tá, gente? Senão você vai costurar os dois lados. Ó. Aqui, ó. Essa linha, pegando a linha cá de baixo. Eu faço esse negócio no olhômetro, tá, gente? Ó. E passar aqui, ó, a linha. Tá? Costurar aqui. Bem, turma. Fiz aqui, não fiz? Resolvi fazer uns fuxicos, ó, pra colocar aqui, ó. Tá? Como, ou coloca aqui, ou coloca aqui, não sei. Tô pensando. Mas os fuxiquinhos a gente faz assim, ó. Cortei um círculo. Tá? Esse círculo, ele tem dez de diâmetro. Tá? Quem quiser, passa aqui na máquina, um zigue-zague, pra depois franzir. Ou pode, quem não tem máquina, né, pode chegar aqui, ó. Faz uma dobra, aqui, ó. Faz uma dobra. E vamos fazer uns pontos aqui, ó. Ó. Assim, ó. Uma dobrinha de mais ou menos meio centímetro. Gente, esses pontos aqui, eles não são simétricos, não, tá? E nem pequenininhos. Você faz um pontinho um pouquinho maior. Ó. Tá? Porque aí, assim, fica um acabamento na hora que você vai franzir. Fica um acabamento, não fica aquelas pontinhas pra fora, pra não desfiar. Tá bom? Ó. Aí, depois, gente, a gente puxa e franze tudo isso aqui, ó. E faz o acabamento pra ficar assim, ó. Fuxiquinho. Tá vendo? Ó. Eu vou botar aqui como se fosse a roupinha dela. Não sei se vai ficar bom, não. Se eu não botar aqui, eu boto em outro lugar. Mas eu quero botar uns fuxicos. Você também pode fazer, gente, a cabeça dela aqui, ó. Cheia de fuxicos, assim, ó. Quem não tem botão, faz os fuxicos e coloca na cabeça. Tá certo? Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Tô esperando vocês aqui, hein? Pronto, gente. Chegou aqui no final. O que você vai fazer, ó? Vamos franzir tudo isso aqui, ó. Puxar. Ó. Puxa a outra também que você deu um nozinho, porque a gente vai ter que fazer um acabamento. Bota pra dentro. Ó. Troca a figura. Ó. Puxa tudo. Aqui que essa linha já tá pequena. Aí, gente, a gente dá um nó aqui pra fazer um acabamento. Tá, ó. Bem apertadinho, gente, ó. Aí chega aqui e dá um nó. Gente, essa linha aqui não é linha comum, tá? É aquela linha que eu fiz aqui os botões. Tá? Que eu prendi os botões. Por quê? Porque se você usar linha comum aqui, na hora que você for fazer assim, ó, ela vai arrebentar. Tá? Então você faz com uma linha mais forte, mais resistente. Fez aqui, ó. Corta. E agora você acerta aqui o fuchiquinho, ó. Pra ele ficar bem no meio, essa dobrinha aqui, ó. Ficar bem no meio. E ele ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí aqui, ó. Pensando em colocar esses trezinhos aqui só pra dar um charme. O que vocês acharam? Ficou bonitinho? Meu charminho aqui, ó. Ó. Tá? Vou prender aqui com essa mesma linha. Ou vocês botam um pouquinho de cola, ou vocês prendem com a linha, tá? Aqui, ó. Só pra dar um charme aqui diferente. Ou você pode pegar aqui, colocar aqui assim, ó. Ó. Só pra dar um charme. Aí vocês decidem, tá bom? A alça aqui, gente. Eu comprei alça pronta. Eu já tinha essa alça aqui já forrada aqui, que eu forrei. Quem quiser forrar, forra. Quem não quiser, não precisa forrar. Tem essas alças. Tá? É essa alça aqui que eu forrei. Tá? Forrei a alça. Você pode botar ela sem forrar. Eu forro, gente. Porque essa alça suja muito. Por isso que eu forro. Ou vocês podem comprar dessa alça aqui, ó. De 60 a 75 centímetros pra fazer a alça. Tá? Essa aqui tá com 60 centímetros. Mas o bom, eu gosto de alça com 75. Tá? Mas aí vocês podem escolher fazer um pouco menor, se quiser. Tá? Então, é isso aí. Já coloquei aqui o bolso, né? Eu já botei o bolso. Então, agora eu vou prender esses fuchicos aqui. E vamos fechar a nossa bolsa. Gente, se vocês quiserem, pode botar do lado de cá um bolso externo. Tá? Muita gente gosta de um bolso externo aqui. Pode botar até com zíper aqui. Vou pensar se eu vou botar um bolso com zíper aqui externo. Tá bom? Porque só um lado vai ter a nossa amiga aqui. Do outro lado, ou fica liso, ou você coloca um bolso. Bem, turma. Aqui, ó. Fuchiquinho já coloquei. Tá bem preso, tá? Não vai sair nem se lavar. Não sai. Tá? Vim pro forro. Ó. Vim pro forro. Nós vamos fechar agora aqui o forro. Aqui, ó. Vamos passar aqui um pezinho de máquina aqui, ó. Em volta. De todinho, tá? Aqui em cima não. Cuidado, gente. O bolso, ó. Bolsinho pra cima. Tá? Aqui, gente. Vocês podem decidir o que vocês querem colocar. Se vocês querem colocar aqui um fecho de pressão. Ou vocês querem colocar um velcro. Tá? Ou um botão tic-tac. Eu vou colocar aqui um de pressão. Vou ensinar vocês como é que coloca aqui, ó. Antes de fechar a bolsa aqui, eu vou colocar aqui. Por quê? Porque ele tem que tá nesse tecido aqui e não nesse aqui, tá? Bem, turma. Marquei aqui o meio do tecido, ó. Dobrei aqui, ó. Tá? Marquei o meio aqui. Daqui pra baixo, coloquei quatro centímetros. Tá? Venho aqui com a rodinha aqui, ó. Coloco aqui, ó. No meio aqui, ó. E marco certinho aqui, ó. Aonde eu vou fazer o furo, ó. Ó. Tá? Com essa mesma rodinha, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Marquei quatro daqui pra baixo. Marquei o meio. E vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui, ó. Bem no meio. E faço aqui a marcação onde eu vou furar o tecido. Gente, esse tecido é muito fino pra aguentar essa pressão. Então, eu coloco uma manta, ó. Fiz a mesma marcação e fiz o furo, ó. Tá vendo? Pra poder passar as peças. Essas peças aqui tem que tá do lado de fora. Então, eu vou vir aqui, ó. Onde eu fiz esses buraquinhos aqui, ó. Eu vou dar o talho. Ó. Tá? Porque eu preciso que isso aqui passe por aqui, ó. Ó. Por aqui. Passou aqui, gente? Ó. Passou aqui? Venho com esse pedacinho aqui, ó. Coloco aqui. Ó. E venho com essa parte e fecho aqui. Ó. Quem não tiver força na mão, usa um alicate. Um. Pronto aqui, ó. Já tá colocado. Fiz desse lado. Vou fazer desse lado aqui a mesma coisa, ó. Onde eu marquei aqui. Dou os piques. Ó. Tá? Encaixo essa peça aqui que tem que ficar pra fora. Um. Venho com a parte que eu cortei já aqui, ó. Aqui, ó. E coloco. E pronto. Nossa bolsa já está... Já está compreendedor, ó. Aí. Tá? Agora nós vamos, ó. Passar aqui em volta, né? Uma costura. Eu passei um zigue-zague aqui. Quem quiser passar, passa, tá? Quem não quiser, não passa. Ó. Agora eu vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui em volta. E vou fazer aqui, ó. Minha caixinha de leite. O que eu fizer nesse aqui, eu vou fazer nesse aqui, ó. Só não... Aqui só não vai ter o prendedor. Pronto, gente. Agora aqui na linha que a gente fez, nós vamos marcar cinco pra cá e cinco pra... Cinco não. Vou marcar seis. Vou fazer, gente. Vocês podem fazer com cinco, seis ou sete. Depende da largura do fundo que vocês querem. Ó. Você vai marcar. Ó. Sete. Aqui sete. Um. Do outro lado a mesma coisa, ó. Sete. Sete aqui também. Ó. Aí, tá certo. Em cima da linha. Gente, confira depois porque vocês podem errar, tá? Se tá realmente com sete. Certinho. Ó. Tanto de um lado quanto do outro. Agora, nós vamos pegar aqui e puxar, ó. Aí, esse bico aqui tem que encontrar com esse bico aqui. Esse aqui com esse aqui. A gente coloca um alfinete. E vamos passar, gente, uma costura aqui, ó. Tá? O que a gente fizer desse lado, nós vamos fazer desse lado aqui também. Ó. Gente, isso tudo tá no lado do avesso, tá? Vocês não erraram. Isso tudo tá no lado do avesso. Tá? Então, vocês vão puxar aqui. Encostar aqui, ó. Um biquinho junto com o outro biquinho. Tá? E passar uma costura aqui. Agora, gente. A gente vem aqui e corta com meio centímetro. Ó. E passa um zigue-zague aqui na ponta. Ó. Tá? Bem, toma aqui, ó. Passei aqui o zigue-zague, ó. Tá, né? Cortei, passei o zigue-zague. Tá pronta essa parte. Vamos separar. Vamos vir aqui pra bolsa agora, ó. Ver qual é a parte de baixo. Aqui, ó. A parte de baixo, a minha, é com a emenda. Direito com direito. A mesma coisa que a gente fez lá, nós vamos fazer aqui, ó. Ó. Passar aqui em volta. Ó. Uma costura aqui. Um pezinho de máquina aqui. E fazer a caixinha de leite aqui. De sete centímetros. A mesma coisa, gente. Sem tirar nem pôr. Tá bom? Tá bom? Bem, toma. Costurei. Aqui, ó. Passei a costura aqui em volta. Fiz aqui a caixinha de leite, ó. Tanto do lado quanto do outro. Vou fazer a mesma coisa. Abrir aqui, ó. Colocar um bico junto com o outro. Ó. E vou fazer a mesma coisa. Passar uma costura aqui. Depois eu corto. E passo o ponto de zigue-zague. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Ó. Tá bom? Passo aqui. Corto. E passo pontinho de zigue-zague. Vou passar também, gente, o ponto de zigue-zague aqui em volta, tá? Depois que eu terminar aqui. Vou passar aqui em volta. E aqui, ó. Eu vou descosturar aqui um pedaço. Porque eu preciso vestir esse forro nessa bolsa. E depois desvirar. Tá bom? Costurado. Zigue-zague. Passei zigue-zague aqui também. Só pra reforçar. Agora, gente, desvira a bolsa. Ó. Desvirando a bolsa. Agora, vamos vir com o forro. Vamos abrir aquele pedacinho que eu falei pra vocês. Ó. Vamos abrir aqui um pedaço. Porque a gente vai precisar desvirar esse forro. Esse forro, ele fica do lado do avesso na hora que a gente vai vestir a bolsa. Tá? Ó. Depois a gente costura essa parte aqui, ó. Então, nós vamos vir aqui, ó. Abre aqui. Vamos vestir. Você escolhe se o bolso vai ficar pro lado de cá ou pro lado de lá. Tá? Eu quero que o bolso fique pelo lado de lá. Então, vou escolher o que eu escolhi aqui. Agora, eu visto aqui, ó. A bolsa. Tá? Vestir aqui, gente. Vou alfinetar aqui, ó. Esse lado aqui com esse lado aqui certinho. E não, gente. Tem que marcar a alça. Esqueci de colocar as alças, gente. Ah, eu sempre faço isso. Tem que ser no lado direito. Aqui, ó. Porque a alça, ela tem que ficar assim, ó. Tá? Ela tem que ficar assim. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Ó. Vamos pegar aqui. Oito centímetros pra cá. Não vou marcar com essa caneta, não. Vou marcar com essa aqui. É a canetinha que apaga. Oito centímetros pra cá. Vou pegar aqui também da costura. Oito centímetros pra cá. E vamos colocar aqui, ó. A alça. Vamos passar aqui um pezinho de marca. Pezinho não. Uma costura aqui. Aí vamos vir com a outra, ó. Ou você pode colocar assim, gente, ó. Prende aqui com alfinete. Tá? Pra ela ficar certinho. E marca aqui. Coloca aqui, ó. Pra ela ficar certinha aqui. Ou marca aqui daqui pra cá. Oito centímetros. E coloca a alça. Tá? Aí vem e passa uma costurinha aqui desse lado também. Tá? Uma costurinha desse lado, desse lado. Aí que a gente vai colocar o forro. Pronto, gente. Já coloquei. Tá? Agora vamos vestir aqui, ó. O bolso. Eu quero que fique pra trás. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu não quero o bolso nessa parte aqui, não. Eu quero o bolso na parte de trás. Ó. Abro aqui. E vou vestir aqui, ó. Forro do lado do avesso. Furo aqui, ó. E vou vestir ela aqui. Alça pra dentro. Tá? Ó. Agora vou, com o alfinete, alfinetar toda a borda aqui, ó. Vou juntar essa costura com essa costura aqui. Ó. Prendo. Faço a mesma coisa do lado de cá. Ó. Costura com costura. Ó. E agora eu vou passar, gente, um pezinho de máquina. Vou fixar tudo isso aqui, ó. E vou passar um pezinho de máquina aqui, ó. Tá? Então, essa alça, gente, ela fica bem firme. Porque além de levar essa costura, vai levar uma outra. Depois ela vai levar uma outra. Ela leva três costuras nessa alça. Tá? Aqui, ó. Então, vou passar aqui, ó, a costura. E depois a gente desvira essa bolsa. Pronto, gente. Passei. Tá? Aqui, ó. Já tá. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Ó. Vou pegar aqui a bolsa. E vou... Pelo buraco que a gente fez, ó. Tá? Pelo buraco que a gente deixou. Eu vou passar aqui essa bolsa aqui pra trás. Puxar ela, ó. Cuidado, gente. Se o buraco for pequeno, você faz um buraquinho maior, tá? Mas cuidado pra não rasgar o fogo. Ó. Puxando. Turma, deixa a gente se inscrever, compartilhar, dar like, tá? Fazer comentário se gostou, se não gostou aí, ó. Pronto. Desvirou, gente. Ó. Acerta aqui. Direitinho. Vai pegar o forro agora e colocar pra dentro. Não esquece, gente, de fechar aqui esse buraco. Coloca o forro pra dentro. Aí você vai vir aqui, ó. Acertar aqui, ó. Direitinho. E passar aqui, ó. Você pode passar uma costura ou duas costuras. Você que sabe, tá? E essa alça aqui, ela vai ficar super, hiper firme. Porque ela já tem uma costura. Segunda, vai passar a terceira aqui, costura aqui. Tá? Aí a bolsa vai tá praticamente pronta. Então, você pode ir pro ferro e pode bater aqui se você quiser, ó. Tá bom? Vou fazer isso, fechar o forro e já mostro prontinha. Aí, turma. A bolsa já está pronta, tá? Passei uma costurinha só. Posso passar outra se quiser, tá? Gente, cuidado na hora de passar na máquina, porque isso aqui cola, tá? Isso aqui impede de você andar na máquina. Então, você tem que botar uma proteção aqui pra poder passar na máquina, tá? Senão vai ficar preso. Aí você vai ficar mastigando o tecido no mesmo lugar, tá? Então, aí, ó. Gostaram, gente? Na minha preta. Minha bolsa com a preta, ó. A parte de trás eu não coloquei nada, porque, né? Eu tava com preguiça mesmo, gente. Mas vocês podem botar um bolso aqui se quiserem, tá? A alça. Aí, ó. Tá? Preço dela, gente, eu boto no final do vídeo, tá? Aqui, daqui a pouco, eu coloco o preço pra vocês. Ela ficou menor embaixo, ó. Vocês podem ver que ela ficou menor embaixo, maior em cima, tá? Ficou com um design um pouco diferente das que eu tô acostumada a fazer, que é totalmente retangular, foi porque a base que eu fiz, eu fiz maior. Então, quanto maior você faz o fundo, menor ela fica aqui e mais ela abre aqui em cima, tá certo? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de vocês, tá? Em breve a gente tá de volta. Eu fui, mas eu volto.